Mais um rolê de cria aqui pra vocês, diretamente de armação dos búzios. Eu me chamo Alif Ferreira, mais conhecido como Guia Nativo. Vou estar levando vocês numa praia aqui, um secret point. Vou estar explorando também uma parte das pedras. Pra ser mais preciso, estou na Ferradura. É um bairro nobre, na galera que só tem grana, só classe média e alta. Se liga só nos casarões que tem aqui, pessoal. Não dá pra ver muito as casas, né? Porque tem muros bem altos, mas aqui só mora magnata. E o acesso pra praia é nesse corredor aqui, ó. Estou mais precisamente no canto direito da Praia da Ferradura. É uma praia muito boa pra criança. Então quem tiver criançada, venha pra essa praia que não vai se arrepender. Não tem onda, né? A água geralmente é bem agradável. Olha só. Só a entrada aqui vocês já vão ter uma noção de como que é. Então eu já sigo se inscrevendo, deixando aquele joinha. Deixando um comentário também no final. E se vocês quiserem fazer algum passeio aqui em Búzios, trilha, barco, mergulho, lancha, enfim, qualquer tipo de passeio turístico aqui em Búzios, Cabo Frio e Arraial, me chama no WhatsApp. Quando acabar esse vídeo aqui, meu número está no primeiro comentário fixado. Aí, galera, ó. Que paraíso. Aí, ó. Tá uma criancinha ali. Já água, geralmente água sempre assim, ó. Bem cristalina. Água com azul turquesa. Perfeito. Pessoal, Praia da Ferradura, cantinho direito, ó. Finalzinho aqui. Eu vou atravessar. Aqui para o outro lado tem uma praia escondida que quase ninguém conhece. Então fica até no final para vocês conhecerem. A Ferradura, ela tem uma... Esse nome porque ela tem o formato de a Ferradura. Vejam de cima, na imagem de drone. Uma praia bem tranquila. Vamos descer aqui. Aí, ó. Muita criança, ó. Uma nenenzinha ali. Então vocês podem vir para cá, ficarem despreocupados. Que não tem perigo nenhum com a tua criança. Pra cá, para lá. Vamos lá, atravessar aquele pedrão ali. Paredão de pedra. Vou lá para o outro lado, na prainha. Vou continuar as pedras ali. E não sei onde que vai parar. Esse vídeo aqui foi sugerido pelo Mark Me. Ele é membro do canal, pessoal. Tá ajudando financeiramente aí. Para quem quiser se tornar membro também. Quiser ter um nome falado aí, divulgado. Tem a opção, tá bom? Seja membro. A partir de 5 reais por mês, tá bom? Então já ajuda o canal aí, financeiramente. Então o Mark Me, abraço, membro do canal. Sugeriu esse vídeo para poder estar explorando as pedras do lado direito da Ferradura. Então eu vou andar aqui. Até o final, vamos ver onde que vai dar. Eu acho que lá no finalzinho tem uma praia escondidinha. Para vocês conhecerem juntamente comigo. Aí, ó. Que tranquilidade. Formações ronchosas. Por falar em membros do canal, Eu vou estar dando um abraço aqui aos novos membros. O Danilo Soares, o André Eber, né? Eu acho que é Aber ou Eber, não sei. Eles são os novos membros. E vou dar continuidade aqui nos membros também que são mais antigos. É o Mark Me, que sugeriu esse vídeo. Tira esse chapéu que tá me atrapalhando. É a Lucy Lene Bueno de Moraes. É uma assinante já tem bastante tempo. Vanessa Oliveira, Marcia Helena Delgado, Edna Guzmão, Juséia Vânia, Gato Astronauta Experienciar a Vida. Então, esses são os membros do canal do Guia Nativo. Muito obrigado. Todos vocês. São 10 membros no canal. E que esse número possa subir cada vez mais. Então, quem quiser contribuir financeiramente, já sabe. 5 reais por mês. Se eu não me engano, tem 5 de 7 e de 20. Beleza? Fica à vontade aí. Vamos lá, pessoal. Já atravessando aqui. Final da praia. É um dos lugares que eu gosto bastante. De passar aí no dia que eu tô de folga, né? Quero descansar, quero me isolar um pouquinho da sociedade. Eu acabo vindo pra essa praia que eu vou mostrar pra vocês desse lado. Uma praia boa pra criança também. Lembrando que essa praia que nós vamos conhecer, o acesso só tem por essa pedra aqui, atravessando. Ou vocês podem vir pelo mar também, né? De caiaque, stand-up. Pedalinho. Ou a maneira mais fácil, vocês vão deixar o carro aqui em cima. Vocês colocam no Google Maps. Pousada do Unicórnio. Aí vocês vão parar em frente à pousada. Deixar o carro estacionado ali. Eu acho que não cobre o estacionamento rotativo. Aí vocês descem uma pequena trilha. Beleza? Aí, ó. Prainha tranquila. Ah, e quem quiser me seguir no Instagram também, me segue lá. É arroba guianativobuzes. Tô sempre postando os stories diários lá, pra vocês saberem como que tá a previsão do tempo. Postando algumas fotos também com o drone, né? Lindas fotos aí. Alguns reels também. Beleza? Aí, pessoal. Praia tranquila é sempre assim, ó. Calma, sem onda. E bem vazia. Vamos percorrer aqui a extensão da areia. Aí, aluguel de pedalinha, estandar. Vamos lá. Andar até o finalzão lá. Depois vamos entrar aqui na pedra. E vamos explorar as pedras aqui. O vídeo sugerido pelo Mark Me. Vamos lá, pessoal. Aqui, ó. Finalzinho da praia. Vamos explorar essas pedras aqui. Bom, até o momento aqui, a travessia tá sendo bem tranquila. Bem fácil. Sem dificuldade nenhuma. É sempre bom, pessoal. Tênis fechado. Aqui tem algumas pedras vulcânicas, né? Alguns diques. Existem vários tipos de diques. Esse daqui é o dique de Abásio. É uma rocha mais escura. Aqui em Búzios tem bastante. Pra quem estuda geologia, pra quem conhece um pouco de geologia, sabe que Búzios tem uma importância geográfica e geológica muito grande. Então, quem quiser fazer algum estudo, venha pra Búzios, que vocês vão conseguir muitas informações. Vamos lá. Aí, uma pequena faixa de areia aqui. Aqui eu não considero como uma praia, porque eu não tenho como entrar no mar. Um pouquinho de areia rosa. Essa areia rosa é por causa do mineral granado. Tá vendo que tá esse tom avermelhado? Agora vamos ver aqui pra direita, ó. Vamos ver o que tem aqui pra trás. Tomara que o acesso seja tranquilo. Então vamos lá. Explorando Búzios com o Guia Nativo. Agora é a hora. Aí, pessoal, aqui é como se fosse uma piscininha. Né, ó. Pedras polidas aqui. Tem como mergulhar. Né, mas eu não vou fazer uma parada aqui. Vou continuar explorando. Lembrando, pessoal, nunca faça essa caminhada sozinhos. Sempre tem alguém na sua companhia. Certifique-se que a maré esteja baixa, tá? Porque senão fica muito perigoso. Sobre das ondas. E outra coisa também. Tênis fechado, sempre. Nunca ande nas pedras com a Havaiana. Descalço até vai, mas a Havaiana, impossível. Escorrega muito. Bom, aqui já tá ventando mais. Paredão. Paredão. A Edna, que é a membro do canal, ele é apaixonado por formações rochosas. Então, Edna, esse vídeo também aqui é pra você. Sei que você gosta bastante, né? Aí, especialmente pra você também, Edna. Bom, são pedras que elas não escorregam. Estão bem firmes também. Estão bem de boa. Essa aqui é uma parte, pra quem gosta de pesca, de linha, né? Até mesmo com arpão, pesca sub, é uma parte muito boa. O pessoal geralmente vem pra cá pra pescar espada, né? Quando tá na época. Então, eles vêm pra cá à noite, os pescadores, ficam nessa parte dessa pedra aqui, da Praia Ferradura. E consegue pegar bastante. Então, uma dica aí, pra quem gosta de pescar, vem aqui pra Ferradura. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Hoje a malha tá baixa, pessoal. Por isso que eu tô fazendo essa travessia aqui. Eu consigo olhar no... Opa, quase que... Consigo olhar no aplicativo, né? Então, não tem erro com a malha baixa. Agora, se a malha tivesse alta, não tem como não. Fica muito perigoso. Ou por causa do urubu, Vamos ver se é por aqui por cima ou lá por baixo. Tem uma tartaruga ali, ó. Não dá pra ver daqui, não. Aí, ó. A proteçãozinha aqui, se tiver chovendo, só fica aqui pra baixo. Ah, aqui o mar já tá mais forte a onda, hein? O mar aqui já tá mais revolto. Vamos ver aqui pra cima. Já tô cansado, pessoal. Hoje eu fiz um guiamento pela manhã. Levei uma família de BH pra conhecer as piscinas naturais aqui em Búzios. Fiz um vídeo agora, depois do guiamento. Ali na praia de Jeribá, atravessando até a Ferradurinha. Esse aqui já é o segundo vídeo que eu tô gravando hoje. Então, minha energia tá bem pouca. pra manter esse ritmo aí de postar vídeos de assim, de anão, né? É complicado, mas com a força que Deus tá me dando, eu consigo. Tô tentando achar alguém pra poder tá me ajudando aqui com o trabalho. Precisando de alguém de confiança pra poder tá respondendo as mensagens, né? Agendando os passeios. Enfim, uma pessoa pra poder tá fazendo esse trabalho mais burocrático, né? Porque eu trabalho sozinho, né? Eu respondo, eu gravo, eu edito vídeos, eu faço guiamento, eu tenho que fazer manutenção no carro. Tenho as questões pessoais também que eu tenho que fazer. Então, eu preciso de mais uma pessoa pra poder tá me ajudando. Mas o papai do céu vai enviar essa pessoa de confiança aí. Mas vamos lá. Uma parte já tá molhada aqui, ó. Parece que a onda já vem aqui. Ela sobe aqui quando a malha tá alta. E aí, pessoal? Aqui é como se fosse uma enseada. Chegando nessa parte aqui é como se fosse uma praia, né? Sem areia. Né? Mas é um local que é muito aconchegante. Já descobriu um novo Secret Point. Não é mais Secret Point porque vocês conhecem. Mas aqui, ó. Dá pra ficar tranquilo o dia todo, de boa. Esse horário que eu tô gravando. Tô gravando a 2h55 da tarde. Já não tem mais sol, né? O sol já tá descendo aqui. Mas é um local que dá pra você meditar na vida. Né? Às vezes você tá muito conturbado aí com os afazeres do dia a dia. Vem pra cá. Várias pedras bacanas. Como se fosse uma prainha, né? Senta aqui na pedra. Tá com calor, quer se refrescar. Vai aqui na frente, dá um mergulho. Tem muita pedra, mas dá pra se refrescar de boa. Mas é uma área que eu vou passar o dia aqui. Com certeza. Vou me isolar, né? Já que eu já trabalhei hoje cedo. Fiz o guiamento. Agora chegou a vez de descansar um pouco a mente e o corpo. Já achou meu refúgio. Pessoal, vou finalizar aqui o vídeo. Um vídeo bem curto, né? Bem simples. Mas é um atrativo ou mais pra vocês explorarem quando vierem aqui em Búzio. Se tiver nada pra fazer, se tiver aqui na ferradura, pode vir até aqui. Nessa enseadazinha aqui. E é isso aí. Se gostarem, se inscrevam. Se gostaram mais ainda, me seguem lá no Instagram. Arroba Guia Nativo Búzio. Valeu, galera. Até a próxima. Opa! Tchau, tchau.